Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, temos mais novidades aí no caso envolvendo o Gugu Liberato, olha só. Essa notícia saiu no site noticiasdatv.ol.com.br. Vamos conferir. Em disputa pela herança de Gugu, Rosemira expõe cartas de amor do apresentador. Em uma nova fase do processo de disputa pela herança de Gugu Liberato, Rosemira Andi Mateu expôs cartas de amor trocadas com o companheiro para comprovar a união estável. Os documentos foram entregues à justiça, junto a fotos antigas de família, como parte do material de defesa da médica, que mantém uma briga judicial com a família do apresentador desde novembro do ano passado. As informações são do jornal Extra, que teve acesso ao processo que corre sob segredo de justiça na nonavara da família e das sucessões do Fórum Central de São Paulo. As cartas escolhidas para serem anexadas como prova são datadas a partir dos anos 2000, período em que teria começado o romance de Rose com Gugu, de acordo com os advogados dela. Na troca de mensagens, o apresentador de TV e a médica brincavam de assinar os registros como se fossem seus filhos João Augusto, de 18 anos, e a gêmea Sofia e Marina, de 16. Em outubro de 2001, Rose chamou Gugu de querido anjo. De acordo com seus advogados, esse seria o apelido carigoso do comunicador desde o início da Constituição da União Estável. Eu tenho vontade de lhe escrever as palavras mais doces e tenras que possam existir em nosso dicionário, mas, naturalmente, eu levaria uma vida aqui escrevendo isso. Começa a Rose na carta. Em maio de 2012, Rose recebeu uma carta de aniversário com a letra de Gugu. Mas que também foi assinada pelo primogênito João, que na época era um bebê, querida mamãe Rose. Eu e o papai queremos que neste dia você seja a mãe mais feliz do mundo. Continue nos amando, porque nós também te amamos muito. Parabéns pelo seu dia. Beijos do seu filho João e do papai. Diz a homenagem. Em outubro de 2004, Gugu parabeniza a Rose por seu aniversário em nome da filha após o nascimento das gêmeas. Feliz aniversário, mamãe. Que Deus lhe abençoe com muita saúde e muita felicidade. Dos seus fãs, papai João, Sofia e Marina. Declara a mensagem. Os advogados de Rose e Miriam também anexaram ao processo 75 imagens de Gugu, Rose e família em diferentes situações. Como viagens, comemorações de aniversários e outros encontros. Dados de uma conta conjunta que era mantida em nome de mulher e do apresentador também foram incluídos. Briga pela herança. A disputa na justiça começou no dia da leitura do testamento, em 29 de novembro, logo após o velório de Gugu Liberato em São Paulo, morto em um acidente em Orlando, nos Estados Unidos. Uma semana antes. Excluída, Rose decidiu procurar o escritório de advocacia de Nelson Williams para iniciar o processo de reconhecimento de união estável e ter direito a 50% da herança. Segundo o testamento, deixado por Gugu, 75% do patrimônio avaliado, pelo menos em 800 milhões, deveria ser dividido entre os três filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Os outros 25% seriam repartidos entre cinco sobrinhos. Olha só que história, hein, gente? Essa história, pelo jeito, vai ter muito pano pra manga. Vai render muita coisa ainda. Bom, eu fico por aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.